Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, começando mais um vídeo de design com a par. Se você é nova por aqui, eu sou designer de interiores formada, mas eu não exerço no momento a minha profissão. Mas eu sempre estou abordando esse assunto aqui no canal. Inclusive, a gente tem uma playlist aqui nos cards, somente sobre esse assunto, falando sobre vários temas bem legais, bem atuais, que vocês sempre pedem e eu vou sempre trazendo por aqui para a gente conversar. Então, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu falei em algum vlog recente, que é sobre rodapés. Muita gente tem dúvida qual usar, qual material escolher, altura, enfim, várias dúvidas mesmo, né? Então, quem quiser conferir esse vídeo um pouquinho mais, é só continuar assistindo o vídeo. Vem comigo! Bom, então vamos lá. Primeira dúvida que vocês sempre têm. Pá, qual material eu devo colocar o meu rodapé? Então, vamos lá. Tem vários aspectos que você deve levar em consideração. Por exemplo, ah, eu usei um piso de madeira, eu tenho que colocar rodapé de madeira? Nem sempre. Pá, eu coloquei porcelanato, eu tenho que colocar um rodapé que seja, por exemplo, de poliestileno ou de piso? Não. A gente vai levar em consideração o quê? Primeiramente, o estilo da sua casa. Qual o estilo da sua casa, o estilo da decoração? Segundo, ah, pá, minhas portas, elas são todas de madeira, eu tenho o alisar de madeira. Vai ficar legal se eu colocar o rodapé de madeira e meu piso é porcelanato? Sim! Por que não? Inclusive, na nossa casa anterior, era desse formato. Então, a gente tem hoje vários materiais pra você usar o rodapé. O primeiro deles é a madeira. Você pode usar a madeira na sua cor natural, tá? É invernizado, no fosco, no brilhoso, enfim, fica bem legal o rodapé de madeira. É o que a gente usava na nossa outra casa. Tem foto aqui, vocês estão conferindo aí, né? Mas, sim, fica bem bonito. Por exemplo, se as suas portas são todas invernizadas, são todas de madeira, o alisar também, ele faz aquele segmento, né, com o rodapé. Fica tudo bem harmonioso, fica bem bacana. É outro material que a gente pode usar pra rodapé. Ah, o rodapé branco, que era um rodapé branco. Você pode usar a madeira e aí pintar, tá? De branquinho, em massa e pinta. Hoje em dia, se você não quiser fazer esse processo, aí comprar uma madeira do tamanho e o material que você desejar, né? A sua madeira. E ter esse trabalho de emassar e pintar, você pode ir direto na loja que eles já vendem o rodapé de madeira, tá? Branquinho. Então, tem vários modelos, tamanhos, enfim, várias marcas que fazem esse rodapé de madeira branquinho e que já é super prático, só pegar e instalar. Ah, eu não quero madeira. Então, vamos lá. O que eu coloquei aqui na Casa Nova que eu compartilhei com vocês? Coloquei o rodapé de poliestileno. Tem várias marcas. Inclusive, eu instalei aquele Santa Luzia. E a gente falou, que rodapé é esse? Que rodapé é esse? É a marca desse rodapé de poliestileno. Várias marcas no mercado que trabalham com esse material. É um material muito legal porque se você jogar água, ele não estraga, porque ele é como se fosse um plástico. Então, assim, ele é muito, muito bacana mesmo. Tem uma aparência muito bonita, muito elegante. É super prático, como eu falei com vocês, pode usar na área externa, na área interna. Fica excelente. Vale super a pena. Ele tem um custo um pouquinho mais elevado do que o madeira mesmo, mas vale muito a pena. E aí foi o que a gente usou aqui na nossa casa, tá? A gente também tem rodapés, hoje em dia, no mercado, de PVC e EVA. Antes, a gente estava usando o de EVA em alguns cômodos, porque eu tinha recebido e aproveitei e usei enquanto a gente não instalava o poliestileno. Então, a gente tem esses quatro materiais. Madeira, poliestileno, PVC e EVA. E tem o piso, que entraria aí como um quinto, tá? É tipo de rodapé. Tem ele liso, tem ele com friso, tá? Então, você pode escolher. O liso, ele é legal porque ele é atemporal. Ele combina com todas as decorações, estilos, né? De decoração de casas diferentes, desde a contemporânea, até mesmo aquela casa bem clássica, moderna, enfim, vintage. Ele combina com tudo porque ele é básico. Ele é liso. Agora, o com friso, ele é muito bonito, mas vai depender realmente da sua decoração. Eu não quis colocar com friso. Minha casa, ela é mais contemporânea. Ela tem uma mescla aí, né? Do moderno com o clássico. Mas eu não quis colocar por conta de poeira mesmo. De ficar agarrando poeira. Então, eu falei, não. Liso é mais básico. Só passar um paninho ali por cima e tá tudo resolvido. Então, eu acabei indo pela praticidade. Pai, eu quero colocar rodapé do próprio piso. Pode? Poder, pode. Mas, eu não recomendaria você colocar em ambientes sociais. Ambientes que, tipo, tem muita visão, assim. Por exemplo, aqui na minha casa são três pavimentos. O primeiro pavimento é o ambiente social, né? O primeiro pavimento, ele é social. Então, ali eu recebo visitas. Eu não colocaria rodapé de piso. E aí, eu recomendaria você colocar do próprio piso, por exemplo, em varanda, garagem, áreas externas, né? Realmente, quintal, corredores, lavanderia. Se às vezes você não azulejou tudo. Então, são ambientes que eu colocaria rodapé de piso. Ah, eu usei porcelanato. Vou colocar rodapé de porcelanato. Usei o piso comum pra colocar o rodapé no mesmo piso. Dentro de casa, eu realmente não colocaria. Eu acho que desvaloriza muito, muito mesmo. A aparência não é a mesma. Eu sei que muita gente tem colocado rodapé de piso ainda. Dependendo do piso, ele até fica bem camuflado. Mas eu realmente não gosto tanto hoje como esses outros rodapés. A gente tem muitas opções bonitas no mercado. E acaba que o custo-benefício, sabe? Não é 100%. As vezes você fala, ah, mas de piso eu vou economizar muito. Nem sempre. As vezes tem que comprar bem a mais. Dependendo do piso. Vai ter que gastar argamassa. Então, assim, sai elas por elas. É melhor você investir em algo mais atual. Hoje em dia também, o pessoal usa muito o rodapé invertido. Esse rodapé, ele é muito contemporâneo. Então, não é toda casa que vai ficar legal. Ele tem um perfil por baixo. Então, pra instalar, é bem enjoadinho. Porque tem que cortar na parede e embutir. Fica como se fosse aquele efeito flutuando. A parede parece que tá solta. Mas, realmente, não combina com todos os estilos de decoração. Outro rodapé que tá usando muito é o embutido. E se você, às vezes, escolher essa opção, às vezes, o próprio piso até vai ficar ok. Por quê? Você corta a parede e embute o rodapé. Ele fica liso. Cima e embaixo. Então, tem muita gente que gosta dessa opção. Eu não quis. Acabei, realmente, colocando o colestileno branquinho liso. Mas, também, é uma opção que tá usando bastante. Então, a gente já falou sobre os tipos de rodapé. Já falamos sobre os materiais que você pode escolher. E, agora, a gente vai falar sobre tamanhos. Hoje, o rodapé mais utilizado é o de 10 centímetros. Se tornou, meio que, o novo padrão. Antigamente, o pessoal usava de 5, às vezes menor. 7 centímetros também. Hoje em dia, o pessoal ainda usa bastante. Eu confesso que, aqui em casa, nos quartos, eu coloquei de 7 centímetros. Mas, nos demais ambientes, eu escolhi tudo de 10. Eu acho que o de 10, ele fica bonito. Ele fica equilibrado. Mesmo que o seu teto não seja tão alto, ele fica ok. O de 15 centímetros e o de 20, que o pessoal ficava enlouquecido pra colocar em casa. Dependendo da altura do seu cômodo, do seu pé direito. Ele vai dar uma achatada. Vai ficar muito bruto. Muito saliente. Então, ele fica mais bacana quando o ambiente fica proporcional. Por exemplo, minha casa é toda de pé direito alto. Aí, eu quero colocar um rodapé bem alto. Vai ficar bonito. Vai ficar legal. Mas, a maioria das pessoas coloca um pé direito alto duplo, por exemplo, aqui em casa. Somente ali, em determinado espaço. Não tem na casa toda. A sala não é pé direito duplo. A sala de jantar não é pé direito duplo. A cozinha também não é. Então, pra manter o padrão, a gente coloca um rodapé só. Ah, pai, a minha casa, ela é duplex. Eu tenho dois andares. Mas, eu posso colocar um rodapé na parte de baixo de um tipo e na parte de cima outro. Pode, tá? Se for uma casa toda terra e um apartamento também todo, linear, você deve colocar o mesmo rodapé em tudo. Com exceção, às vezes, por exemplo, no closet, que às vezes você vai usar um piso laminado. Você quer colocar um de PVC ou, enfim, de madeira pra acompanhar ali. Então, você pode colocar que são ambientes mais fechados. Mas, por exemplo, o ambiente, igual eu falei, social. Primeiro andar, eu colocaria tudo em um material só. No segundo, você pode colocar outro. Até porque, se você for analisar, os quartos tem muita macenaria. Então, tem painel, tem cabeceira, que tampa muito. Tem cortina, tem porta. Enfim, acaba tampando muito e não realza tanto o rodapé. Às vezes, você não quer investir tanto nisso. Onde vai ficar mais escondido. Então, você pode, sim, colocar um rodapé na parte de baixo de um material e no de cima outro material pra dar uma economizada. E eu investiria, realmente, tudo num ambiente mais social aí que ficasse mais à mostra, tá? Então, o rodapé, ele deve ser o mesmo em cada pavimento pra ficar tudo harmônico. Outra dica legal é acompanhar a medida do seu alisar com o rodapé. Se você usou o alisar de 7, acompanha o rodapé de 7. Ah, eu usei o alisar de 10. Acompanha o rodapé de 10, que vai ficar muito, muito legal. Fica bem bacana. Você pega aquela voltinha e já desce. Fica muito legal mesmo. Algumas diquinhas básicas. Onde tem painel de macenaria ou espelho, de cima e embaixo, na parede. Revestimento, parede toda que vai do teto ao chão, você não corta pra colocar rodapé. Você mantém esse padrão, tá? A macenaria ou espelho ou revestimento. Não coloca rodapé onde a sua parede é assim, tá? Realmente vai ficar só o que você utilizou. Rodapé não vai nessas paredes. Isso fica bem legal, dá um visual bem bonito. Porque não fica aquela parede cortada, sabe? Ela fica inteira, fica mais alongada. Vamos lá. Os prós e contras do rodapé de EVA, por exemplo. O rodapé de EVA, ele é muito legal pra paredes que tem muita ondulação, sabe? Às vezes a parede não ficou muito retinha. Ela tem mais curva. Brinquedoteca, academia, fica ótimo até por conta de perigo de bater, né? Igual aqui em casa eu coloquei na brinquedoteca. Pra criança cair e bater, ele não machuca. Porque é um rodapé maleável. Então, ele é legal nesse aspecto. Coisas... Parte ruim. O acabamento não é tão bom. Ele vai descolando com o tempo. Tem que colar bem. E ele mancha. Então, pra manter bonito, ele tá sempre pintando. Ele absorve muita tinta. Então, demora um pouco mais pra pegar a cor. Mas assim, tirando isso, é legal também o rodapé de EVA. Pá, eu queria colocar rodapé de granito ou de pedra. Enfim, eu acho que fica bem bonito. Gente, pode colocar. Mas eu acho que pra casa ele fica muito pesado. Fica muito bruto. Igual colocar o mesmo piso que você instalou no chão no rodapé. Eu acho que fica mais bonito pra ambientes comerciais. Ou pra área, por exemplo, gourmet. Área externa. Numa garagem. Eu acho que aí, nessa situação, fica ok. Ou até mesmo pro rodapé embutido. Tá? Porque são das pedras. No mais, é isso. Eu instalei o rodapé de 10 centímetros, como eu falei pra vocês, em tudo. Com exceção dos 4, que foram os de 7. E eu escolhi o liso, porque é algo atemporal. Não sai de moda. Não vai perder, né? Porque realmente é um investimento, esse tipo de polietileno. Além da gente ter que comprar... Assim, o legal dele é que, por exemplo, você compra uma vara. A vara vem 2,40m de comprimento. Aí você escolhe a medida, se é 10 centímetros, ou 7. Aí você vai comprar por vara. Geralmente a vara tem turno aí de 90 e pouco reais, 100 e pouco. Com essa medida de 2,40. Mas aí você tem que pagar a instalação. Uma instalação é mais ou menos uns 20 reais por metro. E tem que comprar a cola, que é PU e fita 3M, pra instalar. E aí o menino dá arremata com massa acrílica, se não me engano, ou massa corrida. Enfim, pra ficar todo arrematadinho, todo rejuntado, sabe? Com aquele buraquinho embaixo e em cima. Ele deixa tudo arrematado. Fica bem bonito a aparência do rodapé de polietileno. Fica lindo, fica bem bacana mesmo. Dá outro visual na casa. E, pá, por último, última dúvida. Não quero colocar rodapé, não gosto. Gente, confesse que eu estava muito nessa neura de não colocar rodapé no início. Porém, vou falar com vocês algumas questões. Pra não colocar rodapé, o piso tem que ficar muito próximo à parede, pra não ter buraco, sabe? Greta. E isso vai ser muito difícil, porque dependendo do piso, o corte vai ficar ali, né? Enfim, se der um buraquinho maior, o que que acontece? Vai dar uma cúmula, às vezes, de inseto. Então, criar traça, algum bichinho. Formiga, adoro fazer um ninhozinho, qualquer buraquinho que ela ache. Então, você tem que rejuntar tudo no cantinho. Às vezes, vai ficar com uma aberturinha. Não vai ficar tão legal. Eu fiz isso de não colocar rodapé nas minhas escadas. Gostei muito do visual. Mas, tem esse quesito, que você tem que ficar realmente atenta na finalização, na hora de fazer o acabamento. Eu queria colocar na casa, mas depois eu olhei e falei assim, não, o coletileno vai ficar bom, sabe? Porque, realmente, tem que ter muito cuidado. Pra deixar sem rodapé, tem que fazer, assim, um acabamento perfeito. E acaba que tudo bate na beirada da parede e estraga. Então, o rodapé, ele protege também, né? Ele finaliza. E, pra finalizar, assim, pra instalar o rodapé, tem que ter uma mão de obra especializada. Vai fazer diferença, é real, sabe? E, às vezes, você quer instalar por você mesmo. Dependendo, você vai gastar um dinheiro. E, né, poderia pagar uma instalação pra ficar uma coisa bem feita. Então, eu acho que vale a pena. Se você tá fazendo uma casa, fazendo uma obra, fazendo uma reforma, construindo. Procura um bom profissional de rodapé que vai fazer diferença. Tenho certeza. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, desse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos de design papá, comenta aqui abaixo um tema bem legal pra gente poder fazer. Já fiz muitos vídeos legais por aqui. Mas, sempre tem dúvidas, né? Então, comenta pro próximo tema pra eu gravar pra vocês. E é isso. Beijo. Fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.